E as novidades da coleção Outono Inverno, aqui na Teixo Abril pra você as jaquetas. Tem jaquetas de nylon, dupla face, com capuz, tem também as roupas de ginástica, tem muita variedade. Moda infantil, infanto-juvenil, feminina e masculina com preços ótimos. Aqui você vai encontrar moda de shopping a preço de fábrica e ainda com facilidade no pagamento. Acima de R$ 70,00 em duas vezes sem juros nos cartões Visa, Credit Card ou Diners. E acima de R$ 100,00 eles facilitam em três vezes sem juros nos cartões pra você. Eu tenho certeza que você vai aproveitar essa promoção, vai até presentear a mamãe, porque aqui tem moda feminina com promoção na Teixo Abril. São as blusas de manga longa e 3x4, são vários modelos com elastano. O mesmo preço das calças capri de lanca, várias cores e os vestidos estampados de manga 3x4. Todas essas peças aqui femininas, gente, R$ 9,99 cada. R$ 9,99, parece brincadeira, mas é Teixo Abril arrebentando nas promoções. E aqui tem também as calças da linha Infantil, tá? R$ 11,99, calça de molecóton, que é um tecido super gostoso. Eles ficam muito confortáveis e quentinhos, tá bom? R$ 11,99. E agora conjunto de moletom infantil, gente, olha que beleza. Do 6 ao 14, R$ 13,00 o conjunto tem até a opção aqui com capuz. R$ 13,00 o conjunto é muito bom, olha, flanelado, demais. Eles ficam bem quentinhos e aqui também, do 2 ao 6, R$ 11,50 com capuz. Olha só que gracinhos conjuntinhos pras meninas também. Vem aproveitar pra vestir a família inteira pagando preço muito bom na Teixo Abril. Aqui são as opções que você tem de cores e também de modelos. Segunda a sexta, das 8 até 19 horas, sábado até as 18 horas. Lojas com ar-condicionado, todo conforto pra você. E eu, Romaria Joaquina 342, no Brás, telefone 2913988. E Avenida Celso Garcia, número 11, telefone 66954022, é texto de Abril.